O inverno acabou, mas ainda está cinza e sombrio lá fora? Adicione um pouco de cor aos dias com nossa nova coleção de dicas e truques sobre decoração de casa e ideias de artesanato. Nós vamos lhe mostrar como transformar seus itens domésticos antigos e chatos em peças originais e coloridas de decoração para casa. Não aguenta mais o frio lá fora? Hora de criar um clima de primavera! Para essa ideia de decoração, precisaremos de alguns rolos de papel toalha e flores de plástico. Corte os rolos no sentido do comprimento ao meio com o estilete. Nós vamos fazer a letra A, então vamos encolher os rolos. Apare as bordas dos rolos em um ângulo de 45 graus e generosamente aplique colo nas juntas. Decore a letra com algumas flores. Essa doce peça de decoração irá garantir um clima de primavera. Para a próxima ideia, vamos usar uma velha estatueta de dinossauro. Corte o brinquedo ao meio com uma faca afiada. Não se preocupe, as duas metades se reunirão em breve. Cole um ímã em cada uma das peças. Agora, o nosso dinossauro não é apenas um brinquedo antigo, mas também um porta-retratos agradável e funcional. Você tem uma velha fita cassete por aí? Esse artefato está tão desatualizado nessa era da internet. Mostraremos como transformar essa caixa de fita em algo mais útil e estiloso. Corte um pedaço de papel no tamanho da caixa e coloque dentro da caixa. Coloque sua foto favorita na tampa. Fixe três pequenos ganchos nas paredes internas do gabinete e nós temos um bom lugar para guardar nossas chaves. As chaves ficarão muito confortáveis nessa caixa e a imagem na tampa adicionará alguma cor à sua parede. A próxima ideia pode ser usada para decoração de casa ou como um grande presente para o seu amigo. Decore uma vela em estilo decoupage. Imprima uma imagem do mesmo tamanho que a vela. Coloque a imagem contra a vela e envolva com papel manteiga. Aqueça a vela uniformemente com um secador de cabelos. Sob calor, a imagem começa a grudar na cera. Você ainda pode usar a vela ou apenas mantê-la como lembrança agradável. Você pode fazer essa pintura colorida usando apenas alguns canudos comuns. Você vai precisar de uma moldura de madeira como base e alguns canudos de plástico. Apare do tamanho da parte interna da moldura. Cole os canudos bem juntos. Veja a rapidez com que estamos progredindo. Agora você pode decorá-lo com algumas peças diversas ou adicionar algumas letras para criar uma citação motivacional. Quem não tem alguns quebra-cabeças espalhados por aí? Todo mundo tem. E os quebra-cabeças com peças faltantes. Achamos que muitos de nós. Não se preocupe. Nós vamos encontrar um uso para eles. Você vai precisar de um porta-retrato e uma pistola de cola quente. Cole as peças do quebra-cabeça na moldura em ordem aleatória. Pronto. Tudo que resta é adicionar tinta. Você pode usar um pouco de tinta spray. Essa bonita moldura vai caber no interior do quarto das crianças. Hoje vamos fazer uma árvore genealógica convencional com alguns métodos não convencionais. Você precisará de um modelo de árvore genealógica e de um quadro para ele. Imprima uma foto de família. Usaremos a família Adams como exemplo. Esperamos que você não se importe. Recorte os rostos da imagem. Anexe pedaços de fita magnética a cada ramo das árvores. Corte uma rola em pequenos discos. Cole as fotos na parte de trás dos discos. Cole cada membro da família no lugar certo. Isso é para nossa reunião de família. Seu perfume favorito acabou, temos uma ideia de como transformar seu antigo frasco de perfume em um candelabro elegante. Retire o pulverizador usando um alicate. Aqueça a ponta de um lápis de cera e decore as paredes do frasco com alguns pontos coloridos. Decore a vela também. Aqueça a extremidade da vela e prenda no frasco. Acabamos com uma peça de decoração muito incomum, mas útil. E com esse candelabro em forma de coração, você pode facilmente criar um ar de calor e conforto. Misture um pouco de gesso com água para obter uma mistura agradável e consistente. Modele o gesso em um molde de plástico em forma de coração. Quando a mistura começar a secar, mergulhe um copo de plástico na metade para formar uma base para a vela. Quando o gesso estiver seco, retire do molde e deixe secar um pouco mais. Agora você está pronto para uma noite romântica. A concha do mar que você trouxe de suas férias está ali parada na prateleira pegando poeira. Vamos fazer um bom prato para as nossas joias. Tudo o que precisamos é pintar a concha com tinta acrílica. Veja como suas joias parecem confortáveis nesse belo prato. Animais silvestres em casa? Talvez apenas como decoração de interior. Escolha alguns cortes de madeira. Pinte as superfícies de branco com tinta acrílica. Recorte a silhueta de um animal enquanto a tinta estiver secando. Aplique um pouco de cola branca na camada seca da tinta e cole o nosso animal na madeira. Cubra com verniz acrílico. Está pronto! E agora vamos fazer uma bandeja bonita e funcional. Vamos precisar de um corte de madeira e algumas alças de mobília. Anexe as alças nos lados do pedaço de madeira com uma pistola de cola quente. A bandeja está quase pronta. Agora vamos decorar. Pinte a superfície da bandeja com um pouco de tinta acrílica rosa. Pinte as bordas de verde. Parece uma melancia, mas algo está faltando. Vamos adicionar algumas sementes. Pinte as sementes com tinta preta usando um pincel macio. Agora, espere seu café da manhã nessa bandeja saborosa. Balé, balé, balé. Aquelas dançarinas elegantes seriam uma adição bem-vinda a qualquer sala feminina. Use um modelo ou desenhe as silhuetas das dançarinas. Escolha um fundo pastel para a nossa peça. Recorte uma fantasia de bailarina, de papel e adicione um tule ou uma organza. Decore o cabelo com algumas contas e tinta decorativa. Temos um painel com três bailarinas. Elas são tão etéreas! Então, o que podemos fazer com esses rolos de linha? A maioria deles não tem mais quase linha nenhuma. Está decidido. Vamos fazer um mini vaso para uma flor de plástico ou um pequeno buquê de flores secas. Enrole algumas linhas de tons harmônicos no rolo. Fixe o final da linha com uma gota de cola branca. Coloque uma rosa no rolo e o nosso mini vaso está pronto para tornar esse mundo um pouco mais bonito. Podemos fazer uma moldura original com alguns palitos de madeira. Faça um quadrado com bastões. Isso vai ser a base do quadro. Continue colocando os bastões na base para formar uma grade. Fixe-as juntas com cola quente. Pegue alguns pregadores de madeira e alguns fios. Amarre juntas cruzadas com os fios e fixe-os com pregadores de madeira. Suas fotos não ficarão apenas no seu álbum. Com esse suporte em comum, elas sempre estarão onde você pode vê-las. Na próxima parte, mostraremos como fazer uma caixa de luz DIY. Vamos precisar de uma moldura grande com uma cobertura de vidro. Retire o corpo e coloque algumas letras no topo de forma espelhada. Usando uma esponja, aplique tinta no vidro e em cima das letras. Agora precisamos de uma caixa de doces. Cole a parte inferior da caixa na parte de trás da nossa obra de arte. Coloque algumas luzes de Natal na nossa caixa. Essa caixa de luz servirá como uma grande peça de decoração e também como um ótimo abajur. Vamos fazer outra abajur em comum em papel manteiga. Marque as bordas da lâmpada no papel com um lápis. Dobre o pedaço de papel ao meio. Escolhemos as folhas de bordo como nossa decoração principal. Enrole a peça dobrada em pergaminho e aplique um pouco de cola para fixar o interior. Vamos fazer um quadro. Para isso, cole alguns palitos de madeira ao redor do perímetro. Faça quatro desses quadros. Monte o nosso abajur colando as bordas com cola quente. Um abajur ecologicamente amigável e muito bonito. Coloque uma pequena lâmpada pilha e veja seu quarto mergulhar no crepúsculo. Qual ideia de decoração de interiores você mais gostou? O quadro de luz? A letra de flor? Ou talvez a saborosa bandeja de melancia? Deixe um comentário e deixe-nos saber quais dessas ideias você experimentará por si mesmo. Inscreva-se no Trum Trum. Aperte o botão curtir e pressione o ícone da campainha para se manter atualizado com nossos novos lançamentos.